Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está no ar mais um boletim olhando para clima e tempo. Segunda-feira é dia de entendermos como o clima vai influenciar na sua rotina, no seu dia a dia, nas suas decisões, na sua propriedade. E quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Mamedes está aqui com a gente, bem-vindo, meu caro, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais da dinâmica de clima e tempo. Afinal de contas, Mamedes, a gente já dizia na semana passada que tinha uma massa de ar seco atuando ali na região central e, pelo que eu estou entendendo, virou mesmo um bloqueio atmosférico intenso aí, que está impedindo o avanço de frentes frias para o continente. É isso, Mamedes? Exatamente isso, Alex. Bom dia a você, bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Eu diria, sim, que é algo comum nesse período que o Brasil passa, pelo seu período menos chuvoso, vamos dizer, em grande parte, exceto ali na região norte, então é normal essa massa de ar seco ganhar força num período de inverno aqui para nós, nessa grande área central, funcionando exatamente como um bloqueio atmosférico, porque as frentes frias passam ali pela região sul do Brasil e já vão direto para o oceano, a mais assim que pode acontecer é passar raspando pelo sul de São Paulo e aí realmente se desloca para o oceano Atlântico, Alex. E as temperaturas, Mamedes? Como é que fica essas temperaturas nesses lugares onde o bloqueio está atuando aí? Bom, Alex, olha só, é um famoso, vamos dizer assim, que acontece efeito cebola, né? De manhã é aquele friozinho, de tarde mais quente, ou seja, o predomínio é da circulação da alta semipermanente do Atlântico Sul sobre essa parte leste do Brasil, adentrando aí pelo interior, aí mais o centro do Brasil, e com isso fica com aquelas características, muitas vezes, né? Ou a maioria das vezes, com o céu claro predominando na maior parte do dia. Então, essa amplitude dá exatamente para essa perda de radiação, onde o calor recebido durante o dia também se perde rapidamente aí durante a noite e madrugada. Por isso que a gente vai ter, olhando aqui para o lado de Brasília, do DF, aqui no entorno, temperatura em torno de 10 graus, à tarde ela vai para 26, 27 graus. Então, é uma amplitude aí praticamente acima, ou em torno de 15 graus, que a gente sente, o mesmo acontece aí para o lado de Minas, São Paulo, quando não tem nenhum nevoeiro, aí dá uma sensação térmica mais fria. Muito bom. Mamedes, antes da gente começar a olhar os mapas, deixa eu fazer aqui um convite para o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube. Manda suas perguntas, interaja aqui com a gente, enfim, o chat já está aberto aí para a sua participação. Você que ainda não está inscrito no canal do YouTube, faça a sua inscrição. Você que gosta das informações, dê seu like, isso ajuda a gente a distribuir melhor essas informações para mais pessoas, mais gente acompanhando sempre que o Mamedes estiver aqui ao vivo, trazendo as informações e, enfim, colocando um pouquinho mais do que pode acontecer com o clima e tempo pelo Brasil afora. E a notificação, o sininho, o sininho é importante porque vai te lembrar sempre que tiver algum evento ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. Combinado, então? Mande sua pergunta, interaja com a gente. Mamedes está aqui para nos ajudar a entender clima e tempo. Agora sim, Mamedes, agora podemos seguir adiante, convite feito. Eu aproveito para te perguntar como é que foram os últimos dias, né, Mamedes? Certo, eu já estou com as imagens de satélite aqui, Alex, de topo de nuvens, onde essas cores mais avermelhadas são nuvens mais convectivas, nuvens mais altas na atmosfera, e a parte escura é a ausência de nuvens. Então, da esquerda para a direita temos aí no sábado, no centro e domingo, e já na direita hoje, já na segunda-feira. Então, o cenário não muda muito, não. Tivemos aí uma área com ventos mais fortes, que nós chamamos aí de cavado, devido à configuração, trazendo essa nebulosidade espalhada aqui pelo centro do Brasil. Talvez um chuvisco, um nevoeiro, deve ter ocorrido, a gente não tem a menor dúvida. E isso, vamos dizer assim, foi embora, já está indo embora já hoje com o oceano, e deve se concentrar nos próximos dias mais aqui no leste da região nordeste, contribuindo até mesmo aí com essa nebulosidade e a chuva naquela região. Agora, para as demais áreas, sim, viu, Alex, nós tivemos um sistema, aí no final de semana passando, desde sexta-feira passou mais forte ali pelo Rio Grande do Sul, levou algumas chuvas, já veio que no sábado já essa condição mudou, praticamente o sistema lá no oceano. No domingo também, alguma coisa ali pelo sudeste de Florianópolis, sudeste de Florianópolis, não, sudeste de Santa Catarina, mas mais ao sul de Florianópolis, e já pelo Rio Grande do Sul, no dia de hoje, já o sistema, vamos dizer assim, se intensificando bem no extremo aí do Rio Grande do Sul, a qual ainda hoje pode levar alguma chuva mais intensa. Mas desse cenário, vamos dizer assim, de sábado até hoje, ou até ontem, nós temos essa, tivemos essa condição de chuva, né, acumulada pelo país. Repara que a massa de ar seco predomina, nada de chuva nessa área central, que é normal, algumas chuvas mais volumosas ali no leste da região nordeste, que também é normal, está dentro da quadra chuvosa deles, e lá no norte, né, também, especialmente Roraima, aqui no noroeste do Amazonas, que está dentro da estação chuvosa deles. E ali pelo Rio Grande do Sul, essas chuvas um pouco mais acumuladas, de 40 a 50 milímetros, aqui entre Santa Catarina, Paraná, né, e também norte, aqui do Rio Grande do Sul. Quando a gente vinha falando, né, durante a semana, até mesmo na sexta-feira, que havia uma convergência, assim, dos ventos, dos jatos de baixos negros, confundindo toda aquela umidade aqui nessa área, e que levou a esses volumes maiores, no caso, não foram tão expressivos assim. Tivemos algumas rajadas de vento, normal, tá, Alex, algumas rajadas, assim, nesses lugares mais altos de Santa Catarina, chegaram em torno de 100 quilômetros por hora, mas que é normal ali para aquela área, especialmente por ser uma área muito alta. Então, praticamente, o cenário do que a gente teve foi esse, ao longo aí da semana, perdão, no final de semana, tivemos algumas temperaturas mais, assim, mais baixas no dia de hoje, nessas áreas serranas aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também nessas áreas aqui de Minas Gerais, próximas à Serra da Mantiqueira, e a previsão é, claro, né, como a gente estava comentando já no final de semana, que a temperatura continuaria, uma levada aqui no interior do Brasil, e, consequentemente, áreas bem, assim, irregulares, são áreas bem isoladas em termos de umidade mais baixa, deverão, quando, assim, esse cenário deverá continuar acontecendo ao longo dessa semana, viu, Alex? Ô, Mamedes, essas temperaturas baixas do final de semana não tiveram consequências, não, né, geadas, eu digo? Olha, eu não tive registro. É, a gente também não, aqui não recebeu. Informação de geada, mas, ao longo dessa semana, quando, assim, tem possibilidade, viu, Alex? Ao longo dessa semana, como eu vou mostrando aqui a temperatura mínima, aqui nessas áreas mais altas aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, pode acontecer. Uma pequena possibilidade também na Serra da Mantiqueira, a gente não descarta uma possibilidade, né? Para ver que, no meio da semana, essa temperatura fica mais baixa ali entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, então, aí já vem chegando um arzinho mais frio ali, depois que a passagem do sistema frontal for para o oceano, já vem uma área, como eu diria assim, um ar mais frio, né, fazendo com que essa temperatura ali para o Rio Grande do Sul, especialmente na campanha, já comece a ter condição de geada, ou seja, do meio da semana para frente, já começa a ter condição de geada ali para o Rio Grande do Sul. Tá, mas chega a ter alerta ainda não, né? Por enquanto não, Alex, ainda para amanhã a gente está mantendo uma temperatura que pode chegar em torno de 5, 6 graus, então essa condição de geada já é mais restrita, mas existe possibilidade. Mas como a gente está vendo aqui já do meio da semana em diante, sim, aí do meio da semana poderemos ter aí algum dia bem frio que pode levar um cenário aí com algumas geadas, especialmente na campanha do Rio Grande do Sul e nessas áreas mais altas aqui entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Campanha Gaúcha e Serras, então, né? Isso. Beleza. Muito bem. Vamos adiante. E as chuvas, Mamedes? Agora, Alex, olha só. Eu estou mostrando aqui o modelo da esquerda do colo, da direita do GFS. Esse é um cenário, vamos colocar aqui para hoje à noite. Vamos colocar aqui para hoje à noite. A gente vê que a chuva se concentra bem nos extremos do Brasil. Nada de chuva pelo interior do país, nessa área central. Alguma chuva mais fraca aqui entre o leste da Bahia, mas algum volume um pouco maior entre a Paraíba e Pernambuco, mas que está dentro da estação. Lá para o extremo do Rio Grande do Sul, aquele sistema, como eu falei, pode levar alguma chuva mais localizada ali, com essa chance de granizo, até a gente não pode descartar aqui no... Desculpa. Aí no extremo sul do Rio Grande do Sul. E não tem mais algumas chuvas que é normal acontecer, 20 a 40 milímetros, aí nessas áreas do norte, aí da região norte. E se estender pelo menos até amanhã, a gente vê que esse cenário não muda muito, não. Então, olha só, isso já é terça-feira à noite. Vou dar um salto maior aqui, quarta-feira à noite. Então, o que vai começar a mudar é ali para o Rio Grande do Sul, que deve voltar a ter uma chuva assim rápida, né? Então, a gente vê nesse período, olha só como não tem assim um cenário que esteja mudança, viu, Alex? É. Não vamos ter muita mudança aí para os próximos dias. Eu acredito que só na região sul é que vai ter mudança, conforme vai entrar ali o mar. E até olhando ali para o norte, né, Mamedes? Chuva concentrada mais no extremo norte mesmo, né? Exatamente. Porque essa massa, ela começa a ganhar força, né? Como eu mostrei ali na temperatura, ela começa a ganhar força. Então, como você pisou também muito bem, ela começa como um bloqueio. Então, ela não deixa nada se formar aqui por dentro. Poucas nuvens, quando assim, essas nuvens que deverão acontecer ao longo do período são muito poucas, são nuvens aí, mais de nuvens médias e altas, mais para alta do que para média. Então, isso inibe realmente aí as condições para chuva. Muito bom. Bom, vamos adiante, Mamedes. Os próximos 15 dias também ficarão assim? Não, Alex. Olha só. Como tem uma mudança grande, eu chamo mais a atenção lá para a região sul do Brasil. Repara que estamos aí encerrando essa semana, o mês de junho, pouca chuva, como a gente viu ali somente nos extremos, alguma coisa aqui no leste, talvez aqui, em Santa Catarina. Essa concentração sempre mais no extremo do Brasil. E aí sim, né, a gente percebe que lá para o sul do Brasil, nessa primeira dezena já de julho, já começa a ter ali umas áreas bem chuvosas, especialmente ali, capital, né, em direção ao sudeste de Santa Catarina, com volumes ali que podem chegar ali de 90 a 100 milímetros. Eu posso dizer e arriscar que já pode ser, sim, um sinal aí do El Ninho, viu, Alex? Eu não descarto essa possibilidade. Mais úmido ali para o sul, né? É. Muito bem. Agora, essa chuva me parece que está concentrada mais ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou, Mendes? Exatamente, Alex, exatamente. É onde até mesmo a temperatura nesse período, como eu mostrei anteriormente, ela pode até ficar mais baixa, conforme... Bom, até aqui também dá para mostrar a temperatura. Então, ela fica mais centrada realmente entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, até o sul do Paraná. É descartada e, consequentemente, a temperatura também não se eleva tanto, porque há condições de chuva, então a temperatura não se eleva tanto assim, especialmente nessas áreas com chuva, né, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Muito bem. Mamed, você deu a dica ali para a gente que pode ser influência do El Ninho. Como é que está o El Ninho nesse momento? Olha só, Alex, a gente... Eu lembro que eu mostrei sexta-feira, né, ela estava ali no El Ninho 3.4, que é aquela parte central onde, no caso, o pessoal passa ali dos 0.5 graus positivos, ele estabiliza já a condição para o El Ninho, né, então a gente vê que de 8 para hoje, já início de semana, a gente vê pelo gráfico que deu um leve pico para cima, mas já voltou e ficou em torno de 0.9 positivo. O que não está mudando muito é o El Ninho 1.2, em que a temperatura vem se mantendo ali na casa do positivo 2.4, 2.5 graus. E aqui a gente tem uma condição, sim, viu, Alex, melhor de ver como é que está toda essa área quente, né, toda a piscina aqui do Pacífico com água quente. O El Ninho 3 e 4 está mais ou menos nessa faixa onde é que eu estou com o Mauser, né, tem um retângulo aqui assim, então a gente vê que, como a Nua já soltou a notícia, o El Ninho é estabelecido no dia 8 de julho, mas provavelmente alguma influência dele já começa a ser sentido, pelo menos agora de julho em diante, que é o que está mostrando essa parte aqui da chuva, ele está vendo lá para o sul bem chuvoso já nessa primeira dezena de julho. Muito bem. Muito bom, Mamedes. Vamos às perguntas, então. Para variar, a gente tem um monte de perguntas chegando aqui pelo nosso chat do YouTube. Obrigado aí, pessoal, pela participação. Vocês também podem enviar através do chat do Notícias Agrícolas. Para isso, basta participar aí, enviando as perguntas no botãozinho de mande a sua mensagem. Vamos lá, vamos ver como estão as perguntas, então, Mamedes, e o que a gente consegue responder aqui? Começando com o Eduardo Santos. Bom dia, previsão do tempo para os próximos dias em Goiânia. Está fazendo calor aqui, de madrugada até que faz um friozinho. Será que teremos frentes frias para romper esse bloqueio e trazer chuva, Mamedes? Difícil, hein? Não, Alex, infelizmente não. A gente sabe que está nesse período seco, e essa chuva é mais esporádica, mas pelo menos o que a gente tem no radar é nada de chuva para os próximos dias e essa amplitude térmica vai continuar acontecendo ali para Goiânia. É isso que ele contou aqui, né? Calor durante o dia e friozinho de madrugada, né? Exatamente. Bom. O Júnior Hélio, Eu perguntei, mas como eu faço para olhar o modelo GFS igual o do Cosmo, do Inmet? E ele diz que hoje está chuviscando no Jequitinhonha. Será que vai continuar? E esse frio vai acabar quando? Pois não, olha só, Alex. Vamos responder a primeira pergunta dele. Se ele quiser acessar o GFS, ele acessa esse site aqui, que isso aqui está disponível na internet, né? Que é o wxmaps.org Barra... Só os nomes difíceis aí, né? Wx.org, não Pix, né? Mas se ele vier até aqui, ele já consegue ter acesso ao modelo do GFS, que é esse modelo que vai mostrando dia a dia, né? E ele também tem essa condição de ver. Ele não vai ver igual como eu mostrei aqui. Ele não vai conseguir ver igual assim. Porque aqui ele é pico, aquele produto, e é gerado aqui dentro do Inmet, para exatamente a gente ter uma ferramenta para fazer a discussão do tempo todas as manhãs aqui pelo Inmet, com todos os Disney pelo Brasil. Então, nessa condição aqui, ele não vai ter disponível. Ele vai ter algo assim de 24 horas só. Então, ele não tem algo parecido com o que eu estou mostrando aqui, no caso da chuva. Muito bem. Bom, aí ele falou da chuva, né? Lá para esses neboeiros... Que está chuviscando lá no Jequitinhonha, né, galera? Que está chuviscando lá no Jequitinhonha, e ele quer saber se vai continuar e quando que esse frio vai acabar. Bom, olha só... O inverno começou semana passada, hein, Mamedes? Pois é. Essa condição vem se mantendo, né, Alex? Devido à circulação alta, jogando bastante umidade naquela área. Então, ainda vai continuar. E como se não bastasse, agora a gente tem se cavado em 200, como eu mencionei, né? Então, ele também vai contribuir para que essa nebulosidade fique aí, pelo menos, até amanhã, se não me falha a memória. Se não me falha a memória, vai até amanhã. Aí, depois, ela vai dar uma leve trégua, mas o frio vai continuar. Essa sensação... Até a temperatura está um pouco mais elevada, mas a sensação térmica ali é bem mais baixa, por estar úmida e com o vento. Assim, algumas aradas de vento podem passar aí nos 20, 40 quilômetros por hora. Então, isso traz uma sensação térmica bem mais baixa. Mas, para os próximos dias, esse chuvisco vai se concentrar tudo lá para o lado da Bahia e vai dar uma trégua ali para eles. E aí, sim, volta a ter essa amplitude térmica parecida com o que a gente está passando por aqui. E ele vai ver que a temperatura na madrugada vai ser até mais fria do que ele está sentindo agora, mas, porém, não tão frio quanto está sendo nesse momento com essa nebulosidade baixa. Boa, Mametes. O Tiago Santana, ele quer saber da temperatura mínima para Presidente Jânio Quadros lá na Bahia, Mametes. Vamos ter que olhar aqui onde é que fica o Jânio Quadros. A gente já falou para essa cidade. Já, já falamos ali. Está, inclusive, no seu histórico ali. Presidente Jânio Quadros. É Presidente, Mametes. É Presidente, né? Olha lá. Ok, vamos lá. Aí, na Bahia, isso mesmo. Ele quer saber da temperatura, né? Da temperatura. Temperatura mínima. Quando você vai ter temperatura... Enfim. Como fica a temperatura mínima para Presidente Jânio Quadros no sudoeste da Bahia? A pergunta dele. Bom, olha só. Esse quadro aqui da esquerda é a temperatura mínima, né? Eu não vi quanto foi a temperatura lá, mas é bem nessa área aqui. Então, o modelo estimou entre 16 e 18 graus. A temperatura ali, eu acredito que tende a cair um pouco mais. É exato. E para terça-feira, pode ficar entre 15 e 16, talvez até pelo escândalo 14. E aí, sim, ao longo da semana, ó, sempre friozinho. Então, não tem muita... Deixa eu ver aqui. Dia 29, lá para quinta-feira, que dá uma leve esquentada ali para eles, né? É. Mas assim mesmo continuará frio, porque vai ter essa amplitude térmica. Então, de manhã, friozinho, de tarde, mais quente. Boa. A Sandra, ela faz uma pergunta de mais longo prazo. Ela quer saber como ficariam as chuvas para setembro e outubro no oeste de Santa Catarina. Ela está preocupada com o excesso de chuva, prejudicando a cultura do trigo por lá, Mamédia. O que que os mapas, ou as anomalias, estão dizendo, hein? Olha só, Alex. Eu não tenho, assim, bom... Bom, assim, essa previsão climática foi rodada ainda com os dados de junho, então ainda não tem, assim, o sinal tão grande do elmenho. Então, se a gente for olhar aqui, para julho, ele indica já um período meio chuvoso. Para agosto, já traz ali entre normal, bem assim, irregular, né? Entre normal, ligeiramente acima, mais para o sul, e entre, ligeiramente abaixo, mais para a norte, da região dela. E aí, sim, setembro está indicando dentro da média. Mas a gente sabe que setembro inicia, e a primavera no hemisfério sul, já começam as chuvas, né? Então, isso aqui pode ter uma mudança mais lá para frente. Então, só explicando, Mamédia, o cinza é dentro da média? Tá, o azulzinho é acima da média? Ligeiramente acima, quanto mais o azul, mais escuro, olhando aqui pela tabela, a gente vê que ele vai ligeiramente acima, até bem acima da média. E o amarelinho, abaixo da média? Isso, trocando de miúdos, né? Porque aquilo traz em precipitação, pode ficar até 50 acima, como pode ficar até 50 abaixo, até 75 acima, ou 75 abaixo, mas resumindo em miúdo, é isso que eu comento, né? De cinza em torno da média, azulzinho, clarinho, ligeiramente acima, um azul mais escuro até acima da média, bem acima da média, azul mais escuro, o mesmo raciocínio para o amarelo. Um amarelinho mais fraco, ligeiramente abaixo, e aí vai aumentando abaixo, até muito abaixo, no caso... No caso de setembro, foi o que ela pediu, no caso de setembro, foi o que ela pediu, ela pega a média, lá do estado dela, da região dela, vai acontecer a mesma coisa, pelo menos é essa a previsão. Mas eu abro um parênteses aqui, que essa tendência para setembro pode mudar, tá, Alex? É. E provavelmente a gente já vai estar, sim, com um sinal bem mais forte do El Ninho do que agora feito em junho. É, isso é verdade, hein? Mais úmido, né? É, exato. Ou seja, vamos esperar mais um pouquinho, Sandra, mas se contarmos com o El Ninho, essa situação pode mudar um pouquinho aí. Por enquanto está tranquilo, vamos ver como é que fica, se o El Ninho se intensificar e se de fato se confirmar. Isso. Crislânio Lobo de Barros, queria saber se vai ter frio em Brumado. Olha aí Brumado de novo, Mamedes, no mês de julho. Vai ter frio, vai ter frio. A gente estava vendo aqui nessas, nessas imagens, né? Que Brumado está mais ou menos nessa área, então está parecido com essa última cidade ali da Bahia, Jônio Quadros, né, Alex? Aham, que a gente viu, né? Então ele vai estar mais ou menos parecido com o Jônio Quadros, talvez um pouco mais quente que o Jônio Quadros, então a gente vê isso aqui já para amanhã, aí a temperatura ali já vai ficar friozinho, está tendo algum nevoeiro ali, eu acredito que já deu nevoeiro agora de manhã, aquele chubiscozinho que o pessoal de Minas citou, também ali pode ter, mas de uma certa forma vai continuar sempre friozinho ali naquela área. 18, 16 graus, às vezes um pouco menos, menos que isso. Julho também, Mamedes? Tem que ter que se manter. No mês de julho também? Para o mês de julho também? Ah, no mês de julho. Opa, desculpa, eu já estava aqui olhando. Os próximos dias, né? É. Com relação à temperatura, deixa eu pegar meu sal. Olha só, mês de julho, tendência ali é de ser uma temperatura ligeiramente acima da média, como todo o Brasil vai começar a aquecer, agosto também já está ali ligeiramente acima da média, e setembro acima da média. Ou seja, setembro o Brasil começa a ferver, viu, Alex? É, né? Pois é, vai ser o ano do El Ninho. Vamos ver como é que... O ano atípico. Vai ser o ano atípico de novo. Eu sempre friso, né? É parecido com o último El Ninho forte que deu em 2015 e 2016. Secou em todo o canto do Brasil, norte, sudeste. É. Parte de sudeste, né? Vamos ver a intensidade ali do El Ninho. Temos mais... Vamos fazer mais duas perguntas aqui, que é da Eliana. Eliana Miguel, ela quer saber se teremos chuva por noroeste de São Paulo. Noroeste de São Paulo está debaixo desse escudo aí de proteção, né, Mamédia? Você se bloqueia. Exato, Alex. Ali não tem muita condição de chuva, não. Essa massa de ar seco está se expandindo naquela área. E a amplitude térmica também vai continuar ali acontecendo. De manhã é mais frio, de tarde é mais quente. e nada de chuva aí para os próximos dias, até mesmo que a gente pode ter mostrando para ela aqui que não está... não tem uma condição tão próxima ainda de chuva ali para aquela área. É, pois é. Pelo menos nos próximos 15 dias nada, hein, Mamédia? Nada de chuva ali. Pode se estender aí o mês de julho também, viu? É, né? O que não seria novidade, né? Exato. Boa. Para terminar, Maria Salvaladio. Bom dia. Bom dia para você também, Maria. para o oeste do Paraná, em São Miguel do Iguaçu, como ficam as temperaturas para julho, Mamédia? Bom, vamos lá para ela. Deixa eu pegar as temperaturas aqui. A gente, vamos dizer assim, está vendo que poderemos já ter alguma influência dele já para o mês de julho, do mês do El Ninho. Então a gente está vendo que o oeste ali está ligeiramente acima, acima da média. Se esticar um pouco mais, vai ficar mais ou menos nesse patamar para agosto. Aí setembro não. Setembro a tendência é começar a aumentar mais essas temperaturas ali naquela região. E vamos reforçar só o julho? Foi o que ela pediu aqui, Mamédia? Como é que é? O julho estava... A tendência é de ficar ligeiramente acima da média. Acima da média, né? Muito bem. A Denise acabou de mandar a pergunta. Bom dia. Previsão de frio para o Mato Grosso do Sul nos próximos dias. Tem previsão de frio para lá? Olha, Alex, ainda mais no sul, ainda pode acontecer. Se a gente for falar em termos de temperatura mínima, né? Ainda vai continuar friozinho naquela área em torno de 15, 16 graus. Se a gente aumentar aí para os próximos dias, terça-feira, também ali para quarta-feira. Quando esse friozinho arrochar um pouco mais ali no sul, pode também chegar, mas é rápido, né? Então a gente vê que pode chegar ali uns 14, uns 14 graus, mas já, vamos dizer assim, já para o final do mês ali, sexta-feira, ela começa a se elevar de novo. Mas nesse patamar, né? ele vai nesse embalo, né? Como não tem muita nebulosidade, então continua aí com essa amplitude térmica acontecendo. E claro, a gente vê esse arro mais frio chegar, pode trazer alguma nebulosidade, mas nada aí de chuva, e só esse friozinho mesmo, que deve continuar, principalmente na parte da manhã e aquecendo à tarde. A Médio desapareceu mais uma aqui, eu prometo que essa vai ser a última, é do Henrique dos Santos. O pessoal vai mandando as perguntas aqui, a gente vai fazendo as perguntas, Mamedes, mas o D. Henrique vai ser a última para a gente conseguir aí ter tempo para, enfim, o Mamedes poder participar de novas entrevistas. Mamedes tem uma agenda cheia lá, não está só com a gente, não. Mas vamos lá, D. Henrique, ele quer saber, já temos alguma notícia para chuvas de outubro para o Triângulo Mineiro, que é uma Médes? Ainda é cedo, ainda é cedo, porque o nosso prognóstico, como eu estava mostrando aqui, ele vai só até setembro, mas olha, no andar da carruagem, essa chuva não deve chegar lá tão cedo, alguma, se tiver que acontecer alguma coisa, é bem esporádico, mas nada de chuva, é mais fácil secar e essa umidade começar a baixar do que a chuva chegar lá nesse período, mas como está muito longe, é melhor a gente ficar nas próximas rodadas climatológicas, para a gente ter uma noção do que pode acontecer lá para frente. Não criar expectativas, né, Mamedes? Exato. Vamos esperar um pouquinho mais. Boa, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre bom tê-lo aqui, a gente volta atualizando o clima e tempo ainda essa semana, volte com a gente trazendo as informações, te agradeço já de antemão, um grande abraço para você e até a próxima, Mamedes. Nós é que agradecemos o espaço, Alex, que com certeza é uma ótima semana para todos. Obrigado, um bom dia a todos. Boa. Pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, obrigado pela audiência, obrigado pela interação, é sempre bom ter vocês aqui com a gente, sempre perguntando, enfim, atualizando as condições de clima e tempo para a sua região específica, para o seu município, isso é muito importante, mas não esquece não, faz a inscrição aqui no canal, não deixe de se inscrever, Notícias Agrícolas oficial, não deixe de mandar o seu joinha, o seu joinha é muito importante aqui para a gente, porque através dessa sinalização, os algoritmos entendem que você está gostando e quando o assunto interessa às pessoas, o YouTube distribui mais esse nosso conteúdo, então peço a vocês que nos ajudem nesse sentido. E o sininho, o sininho é a notificação, sempre que tiver uma Média ao vivo, sempre que tiver um conteúdo ao vivo, uma entrevista ao vivo acontecendo aqui no Notícias Agrícolas, você vai ser notificado para acompanhar e interagir com a gente, combinado? Muito obrigado aí pela interação de todos vocês. E agora o meu recado vai para você, produtor rural, para você, pecuarista, para você, agricultor de todo o Brasil, que ainda não mandou seu vídeo para a gente. Faça parte do prêmio A Melhor História de um Agricultor, as histórias já estão chegando, são histórias do Brasil inteiro, das mais diversas culturas, das mais diversas atividades rurais. e a sua história também é muito importante. Aquela história engraçada, aquela história de família, aquela história que você conta para todo mundo, enfim, do seu negócio, do seu dia a dia, da sua atividade, da sua dificuldade, por que não, da sua história de vida relacionada ao agronegócio. Mande para a gente, dá tempo ainda, até o dia 30 de junho, é o último dia, para receber os seus vídeos, as suas histórias, para isso, mande um vídeo para a gente de no máximo 2 minutos, isso é importante. Tem vídeo chegando muito grande aqui para a gente, com mais de 3, 4 minutos, daí a gente não consegue aprovar esses vídeos. Peço então, que vocês mandem dentro desse limite de 2 minutos, se for fazer pelo celular, grava na horizontal, para que a gente tenha uma qualidade de divulgação aqui melhor, tá bom? Então, não se esqueça, até dia 30 de junho, dá tempo de você contar a sua história para a gente aqui no Notícias Agrícolas, nesse que é o prêmio que vem chamando a atenção aí do produtor brasileiro, porque são histórias muito boas, são histórias que fazem parte da agricultura do agronegócio brasileiro. A melhor história de um agricultor, não se esqueça de participar também. E a gente tem como patrocinador a Singenta, e a Singenta tem um recado para você. Vamos lá para o recado da Singenta? Você já conhece o Acessa Agro, é a plataforma de benefícios da Singenta, nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. Com esses pontos você consegue fazer troca por outros itens, como por exemplo, a gente tem aí ferramentas para agricultura digital, você tem a possibilidade de contratar uma consultoria, você tem a possibilidade de ter mais informações e análises, consultorias aí de mercado, enfim, são mais de 3 mil itens, vá agora nesse site que a gente está mostrando para vocês aí na tela, www.acessaagro.com.br para conhecer melhor o que você pode fazer e o que você pode resgatar e conheça mais e participe do Acessa Agro. Se você é agro, acessa. Tá aí, fica o convite para você então, não deixe de participar conosco, um grande abraço para você na sequência e tem o Mercado do Boi. Fica aí. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.